E aí, parças! Hoje vou estar ensinando vocês a como estar compartilhando a internet do seu computador com o seu aparelho Android, com o seu celular Android, usando o cabo USB. É muito bacana usar esse método quando, sei lá, você tem internet do seu computador, mas você não tem um roteador Wi-Fi, por exemplo, ou o Wi-Fi do seu aparelho quebrou e você precisa acessar a internet pelo celular, né? Aí é bem mais simples, é só você pegar a sua aparelho Android, plugar ele no computador e aí do computador você compartilha a internet que está rodando no seu computador para o celular e o seu celular fica com a internet, você consegue acessar as coisas sem ter nenhum problema. A gente vai estar usando esse aplicativo chamado Tetherd, sei lá como fala, Tetherd, eu não sei como fala o nome desse aplicativo, me desculpe, mas está sendo T-E-T-R-D. E com ele a gente consegue estar compartilhando a internet do computador com o celular e também o reverso, compartilhando a internet do celular com o computador, mas eu acho que não tem muito interesse nessa parte mesmo. A parte mais principal é realmente compartilhar a internet do computador com o celular. Ele funciona tanto para Linux quanto para Mac quanto para Windows, como a maioria das pessoas aqui usam o Windows, eu vou fazer o processo no Windows e no final do vídeo eu também mostro o processo no Linux, beleza? Então, vamos começar aqui a fazer o processo no Windows, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar esse programa dele, então está aqui o Windows 7+, vai ter um linkzinho, é só você selecionar, dá direito e bota ir até. E aí já vai baixar um arquivozinho referente ao Tetherd, né? E aí deixa ele baixando e enquanto ele está baixando, pega o seu aparelho Android, né, que você quer acessar a internet e instala esse aplicativo chamado Tetherd, né? E é o mesmo logo, é o mesmo aplicativo aqui no caso e eu vou tocar no botão aqui de instalar rapidinho e já era. É óbvio que aqui eu estou com internet no meu celular, mas eu vou desligar e já mostro para vocês também, né? Então, está aqui certinho, vou até desligar o Wi-Fi do meu celular, está sem internet nem nada, vou tentar abrir uma página aqui do Google, por exemplo. Vou abrir aqui, deixa eu colocar aqui uma nova aba, precisa aqui Google mesmo, ó, Google e ó, ele está offline, você está offline e não consegue acessar nada. Beleza? Vou abrir aqui o aplicativo do Tetherd, ele vai falar algumas informações, é só ignorar e ele vai ficar nessa telinha aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é ir no computador e estar instalando o programa do Tetherd, né? Só você abrir, ele vai estar baixado, né? Botão de abrir e botão de executar no computador. Ele vai mandar uma mensagem falando sim ou não, você toca no botão de sim e aí é só aguardar o Tetherd ser instalado. Ele vai demorar um pouquinho porque ele instalou algumas coisinhas aqui e tals. Enquanto ele está instalando, pega o seu aparelho novamente, desce a barrinha aqui dele, ó, e procura pelas englenagens, que vai ser a parte de configuração, ó. Aqui eu já toquei e ele abriu aqui as configurações do meu aparelho. Aí o que você vai fazer, você vai no sobre o seu dispositivo e você vai dar vários toques aqui nesse número da versão, está vendo, ó? Dá vários toques aqui no número da versão, que ele vai estar desbloqueando para você as opções do desenvolvedor. E depois disso você vai em sistema, marca opções do desenvolvedor e lá embaixo habilita, ó, essa opçãozinha chamada Android Debugging ou Depuração USB. Você deixa ela ligada, beleza? Se você tiver ela ligada, ela já vai estar funcionando para estar usando aqui. Beleza, já estou com a depuração ligada, o aplicativo já está quase configurado, só falta a instalação terminar ali no computador. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Tethered instalado aqui no meu computador. Então, ele já marca para você estar executando o tethered. Então, vou tocar no botão de concluir e ele vai abrir uma aplicação aqui na parte inferior, creio eu, né? Deixa eu minimizar aqui. Ele já deveria estar rodando, ó, já está rodando aqui, ó, o tethered. Vou até colocar o ícone dele aqui. E quando esse círculo está aparecendo, significa que já está pronto para a gente estar usando o tethered. Agora, você pega o cabo USB, então, aqui no caso, eu já estou com o cabo aqui do lado, ó. Vou plugar no meu aparelho, que eu quero ter internet, né? Pluguei aqui e ele vai aparecer essa informação. Abrir tethered, não sei o quê. Você marca sempre e marca OK. E aí, depois, ele vai pedir sua licença de VPN, você marca OK também. E agora, ele fala para você tocar no botão de connect para estar conectando à internet. Então, botão de connect, ele vai falar como que é o modo que você quer acessar a internet. Aqui, você marca reverse. Ele vai falar que você tem que logar na sua conta, que eu vou estar logando. Prontinho, acabei de logar aqui na minha conta. Uma das coisas que eu esqueci de falar no começo do vídeo é que esse tethered, ele é pago. Ele é grátis pelos três primeiros dias que você usa e depois ele é pago. Então, você pode ver que eu estou aqui no free trial, no modo de testes, né? Então, caso você precisa realmente do aplicativo, é bacana você comprar. Caso passe aqui dos três dias, o aplicativo não vai funcionar mais. Reais desculpas aí por não ter avisado antes, eu te esqueci disso aqui. Mas, botão de OK. E já era, parece que o seu dispositivo já está conectado à internet. E agora, vamos ver se realmente está conectado à internet. Vou abrir aqui o navegador. E, ó, eu tinha pesado o Google e agora eu já consigo acessar o Google. Vou entrar aqui no site do Fast para testar a internet rapidinho. Opa, Fast aqui. Deixa eu descer aqui a página. Aqui, ó, fast.com. E vamos ver quantos MB que ele pega. Está pegando 120, 140 MB, 150 MB. Então, está pegando aí uma velocidade bem boa. E você pode ver que está sem o Wi-Fi ligado, ó. Não tem nada ligado aqui. Eu não sei se o aplicativo do Speedtest funciona, mas eu vou testar aqui também, ó. Aplicativo do Speedtest. Deixa eu só avançar aqui. Botão de iniciar. E aí, ó, ele está pegando aí a velocidade, 160 MB. Está pegando uma boa também, ó. Upload aí, 200 e pouco. Então, está funcionando. O aplicativo do Speedtest chegou bem lento para funcionar, mas funcionou também. E dá para você usar os aplicativos que você quiser. Pena aqui que o Intest está pegando uma boa, sendo que eu estou não conectado em nenhuma rede, né. Estou só com a VPN ligada, que é o aplicativo do Tethered, né. Então, bem simples. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que no Linux, para quem estiver no Linux usando. E caso você queira parar de usar a internet, tocar no botão de stop aqui, que ele já vai parar aqui para você. O botão de desconecte, que a internet já volta a não funcionar mais, ó. Não está pegando mais. Está aqui no site do Google, ó. Ele vai falar que está offline. Mas bem simples de usar, né. O processo no Linux é o mesmo. É só você vir aqui no Google Play referente ao Tethered, só que você vai baixar a versão referente ao Linux, né. Aqui tem três versões, e você pega a versão referente à sua distribuição. Então, aqui eu estou no Ubuntu, e eu vou ter que baixar o pacote .deb, porque é o referente ao meu sistema operacional. E aí, é só esperar esse Tethered ser baixado. Aqui os 150 MB, eles estão superleve. Só esperar baixar, tocar no botão de manter, e instala usando o gestor de pacotes da sua distribuição, né. Aqui no meu tal Discover, vou tocar no botão de instalar, vou digitar a minha senha, e ele já vai instalar para mim o Tethered, né. Então, vamos aguardar aqui um pouquinho. Instaladinho, agora você pode tocar no botão de inicializar, iniciar aqui no caso, né, ou pesquisar na sua distribuição pelo Tethered, que provavelmente vai estar achando já. O ícone do Tethered vai aparecer aqui na sua bandeira de aplicativos, e já era. Só pegar aí o seu aparelho Android, tocar no botão aí de conecte no aplicativo, botão de reverse, botão de OK aqui no trial, e já era. Apareceu conectado. Só pegar aqui o seu Google, né, e já pesar o que você quiser. Tipo, pesar aqui Google no Google mesmo, ó. O Google está carregando, posso abrir o site do Google mesmo, abrir aqui o Google Imagens, já consigo estar acessando aí numa boa. Então, é basicamente assim que faz o processo no Linux, bem simples também, e talvez quebra o galho aí de vocês que estão precisando usar a internet do computador no celular para fazer alguma coisa, né, talvez o Wi-Fi dê algum problema, ou precisa realmente usar a internet do computador no celular. Isso aqui pode quebrar um galho bem bacaninha para vocês. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Bye, bye!